Deu pra tocar depois? O piano o seu Carlos Estampaque foi buscar E nós tivemos que providenciar outro Pesa fina tudo Ele quebrou Ele quebrou mesmo Ele quebrou, ele sentou Sentou literalmente o pézinho e tudo Sentou, ele ficou todo fora de esquadro Tivemos que providenciar outro E como não machucou ninguém A gente diz os males o menor Mas esse piano foi muito interessante Porque seu Carlos levou E uma senhora de Buritama chegou e se apaixonou pelo piano Nem voltou pra minha casa Ela comprou o piano Eu sempre gostei de comprar em NED Então pra mim foi tudo muito bom Mizzui, eu sei que você gosta muito de pescar Fala aí uma viagem interessante sua pra pescaria Todas as viagens de pescaria que eu programa São todas interessantes Porque a gente vai nos lugares diferentes Ah, dê um exemplo de um Essa última vez, por exemplo, agora em julho Nós vamos pra Pantanal Em Corumbá Só que a água tinha subido muito E a gente vê aquelas casas tudo Em cima da palafita E quase cobrindo as casas, sabe? Mas deu pra pegar bastante peixe Mas deu pra pegar bastante peixe A dona Wanda, eu sei que ela morre de medo de viajar Não gosta de entrar no ônibus Nem no avião Nem nada Mas existe alguma viagem que ficou na sua memória? Ah, eu fiz uma viagem de navio Aliás, fiz duas Mas essa segunda eu fui pra Argentina Então eu gostei muito de um passeio que nós fizemos Na Casa do Tango Sim O Senhor Tango Sim Que chama exatamente Que foi a dona Odete Costa que me orientou Se está indo pra Buenos Aires Não deixe de ir visitar o Senhor Tango Porque lá tem muitas casas de tango Mas esta é a melhor E é realmente maravilhosa E o show foi espetacular E a senhora dança tango? Eu não danço tango Eu toco tango Mas eu ainda vou aprender Se Deus quiser Aí eu passei uma tarefa pra vocês E agora jogo rápido Vamos lá Eu quero uma qualidade Sua? É, ouvido absoluto O ouvido absoluto E uma da senhora? Meu Não tem uma Qualidade Ah, então fica pro defeito Eu não tenho problema com qualidade Já já a senhora vai pensar no defeito Um defeito É Defeito é Eu Querer resolver Os problemas do De todo mundo Eu acho que isso é uma autoelogia Mas eu vou deixar passar Porque você foi minha maestrina E o defeito seu, dona Odete? Sou muito Muito Um medo Abismo De abismo Ah, isso é fácil Ficar longe, né? E a senhora? Da falta de controle Que a gente tem Sobre a nossa saúde Por mais que a gente ache Uma coisa agradável Além de pescar Em Mizzou Eu curti a natureza E pra senhora? A família E desagradável? Desagradável é Quando É quando As coisas Programadas Não dá certo Você fica contrariada A falsidade A falsidade A falsidade Tem algum pensamento O provérbio Que vem à mente De vocês? Água mole Quanto mais bate Quanto mais bate Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura É isso? É Você acredita nisso Musicalmente? Você acha? Acredito Porque a pessoa Que não tem afinação A gente trabalha Em cima disso Trabalha E uma hora Vai lá e fura A mesa pedra E assim Eu ouvi a minha vida Inteira Que tudo que deve Ser feito Merece ser bem feito E eu aprendi Com a minha sogra Que é uma pessoa Que eu admiro muito Que mal feito Porém feito E eu sou mais Desta teoria Do mal feito Porém feito Porque ela provava Por a mais bem Quando eu recebia Visitas de última hora Que vinham de outras cidades Às vezes pra ir Num médico Qualquer coisa Ela Enquanto alguém Cuidava ali De fazer a sala A gente ia pra cozinha E num minuto Ela tinha um almoço pronto Em 20, 30 minutos E põe todo mundo À volta da mesa Então eu acho Que dá pra resumir assim Vamos tentar Fazer bem feito Agora se não der Pra fazer bem feito É melhor fazer mal feito Que não fazer Perfeitamente É por aí Pra terminar Eu pedi pra vocês pensarem Numa pergunta Uma pra outra Pensaram? Wanda Qual é o seu hobby? Fala a música Filmes Eu tenho mania de filmes Eu assisto várias vezes O mesmo filme Se Tiunga Já assistiu várias vezes Olha Aquele O Amor Não Tira Férias Uma Linda Mulher Uma Linda Mulher Mas um lugar chamado Notting Hill Então eu gosto de muitos filmes E vou assistindo E gosto de policiais Eu gosto de cinema Gosto de filmes E a sua pergunta pra ela? Além da música Quais são as outras artes Que você domina? Hoje cozinhar Fazer doces Pratos Eu gosto também De trabalhar Minha própria roupa Com rendas Eu me interessei Muito pela parte De cozinhar Fala uma coisa Que você cozinha bem Que eu vou lá comer Vai O que você cozinha? Eu acho que eu posso dizer Por isso eu perguntei Ela faz tortas divinas Ela faz as melhores Roscas Que a gente já comeu O yakisoba Da Mizui É divino Essas roupas Que ela trabalha Com renda São maravilhosas A roupa não vai dar pra usar Mas faz uma torta E me convida Foi um prazer Entrevistar Mizui E Dona Vanda Até o próximo Questão de Opinião E Dona Vanda Jardão Transcrição e Legendas Pélicas Em P Gather Que ela trabalha Dabria Sei Eu T